Ó pra isso, tia, como é que tá aqui O viaduto, ó pra aí O carro do cara aqui já era Ótimo Tem que ser 4x4 Mesmo assim não tá indo, ó E olha onde eu vim parar, velho Autoridades aí de Feira de Santana, ó Tá se passando aqui, ó Temos aqui 20 centímetros de água A porta segurando Pra poder não Olha o tamanho da onda